Novo dia Vivo cantando só para te tocar Todo dia Vivo pensando em casar Juntar as rimas como um pobre porco ar Subindo a vida com você em meu altar Sigo tocando só para te cantar É o bonde do dom que me leva Os anjos que me carregam Os autonóveis que me cercam Os santos que me projetam Nas asas do bem desse mundo Carrego o quintal lá no fundo A água do mar me bebe A sede de ti Prossegue a sede de ti Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Trabalho em samba e não posso reclamar Vivo cantando só para te tocar Todo dia vivo pensando em casar Juntar as rimas como um pobre popular Subi na vida com você em meu altar Sigo cantando só para te cantar É o bonde do dom que me leva Os anjos que me carregam Os automóveis que me cercam Os santos que me projetam As asas do bem nesse mundo Carreca um quintal lá no fundo Água no mar me bebe A sede de ti prossegue A sede de ti prossegue A sede de ti La... 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 Lá, 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 Lá